É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre os mil dias do governo Bolsonaro do ponto de vista político. Eu converso com o cientista político Cristiano Noronha, que é sócio e vice-presidente da Arco Advice. Cristiano Noronha, boa noite. Boa noite, Denise, a você e a todos que nos assistem e nos ouvem. Bom, Cristiano, vamos começar a falar do que foi uma característica do governo Bolsonaro desde o início, que são os embates sucessivos com relação à imprensa, com relação à oposição, o Congresso durante um bom período, especialmente na figura de Rodrigo Maia. Depois nós tivemos embates com os ministros do Supremo, com o Tribunal Superior Eleitoral também, por causa das urnas eletrônicas. E eu acho que nós chegamos no limite, no 7 de setembro, e a partir daí a gente vê uma certa mudança no tom. Teve aquela nota divulgada, escrita junto com Michel Temer. Como é que você vê esse processo? Denise, é importante lembrar que o presidente Jair Bolsonaro, ele incorporou, vamos dizer assim, aquele perfil anti-establishment, ou seja, mesmo sendo alguém oriundo da política, por 28 anos como parlamentar, ele foi eleito nessa esteira da antipolítica. Então, boa parte desse eleitorado do presidente Jair Bolsonaro é um eleitor bastante crítico do sistema político tradicional. Então, isso casava muito bem com aquela postura mais, vamos dizer assim, combativa do presidente da República, especialmente durante a campanha e também por um tempo do seu mandato. O problema é que quando você chega à presidência da República, você tem que acabar adotando uma postura mais institucional. Você precisa do Congresso Nacional para dialogar, você precisa construir uma maioria no parlamento. E foi aí que o presidente foi, de certa forma, ao longo do mandato, incorporando também aquilo que ficou conhecido de uma forma até bastante pejorativa, como o Centrão, e ele teve que governar com esse grupo para ter um mínimo de conforto no Congresso Nacional e conseguir avançar, pelo menos com sua pauta econômica. E, como você bem falou, no 7 de setembro o presidente acabou adotando um discurso muito contundente e que, de certa forma, gerou também uma forte reação das instituições. Presidentes de outros poderes acabaram, de certa forma, reagindo também muito duramente e a gente viu vários partidos começando a conversar novamente sobre uma possibilidade de impeachment. E aí o presidente teve que recuar. Um papel muito importante acabou tendo, vamos dizer assim, nessa consertação, nessa nova postura do presidente, o ex-presidente Michel Temer, inclusive porque um dos principais focos de atrito entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal era o ministro Alexandre de Moraes, esse que foi nomeado pelo ex-presidente Michel Temer. Agora, Cristiano, além da reação que a fala do presidente provocou no 7 de setembro, nós chegamos à beira de uma paralisação dos caminhoneiros em que o presidente teve uma dificuldade para reassumir o controle e conseguir fazer com que houvesse desmobilização desse movimento. Nós tivemos uma convocação geral, ocupação lá em Brasília, em várias estradas. É aquela disposição que ele até citou numa entrevista de chutar o pau da barraca. Então não se sabia até onde isso poderia chegar. Aí teve essa nota junto com o Michel Temer e aí o presidente, nessa sequência, deu essa entrevista falando que ele não vai melar as eleições, que ele não vai dar um golpe, que é uma coisa que se cogitou muito. Agora, não haveria necessidade de um presidente falar isso se não houvesse essa preocupação durante muito tempo, não é? É, a questão da carta também teve muita relação com esse comportamento dos caminhoneiros, né, Denise? Acabou acontecendo que o presidente fez um discurso, como eu disse, muito duro, muito enérgico, criticou muito as instituições e ele tem um diálogo e um apoio muito forte junto aos caminhoneiros. Então, determinado grupo dessas categorias começaram a fazer mobilizações por paralisações. Ora, se isso fosse levado ao fim e ao cabo, no limite, acabaria prejudicando ainda mais o presidente da República e afetando ainda mais a sua popularidade, coisa que a gente viu até por conta da situação da pandemia, o presidente perdeu bastante apoio popular. E aí, agora, de fato, a gente tem essa postura mais cautelosa do presidente. Eu nunca... A minha avaliação é de que a gente tem instituições que elas estão sendo testadas, mas elas também são muito fortes. Nunca duvidei de que... E também não duvido de que a gente vai ter, sim, eleição. Não, isso... Enfim, acaba de certa forma, Denise, acabou o presidente utilizando muito essa... De uma certa forma, pressionar o Congresso Nacional que o Congresso aprovasse a medida provisória, uma proposta de emenda à Constituição sobre o voto impresso. Mas isso acabou não acontecendo. E vejo que algumas medidas que foram adotadas pelo Supremo Tribunal Federal, agora pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, de certa forma, o presidente Jair Bolsonaro acaba até elogiando. O fato do presidente do TSE criar um grupo de trabalho para fiscalizar as urnas, para, enfim, participar desse processo de teste das urnas, enfim, de todo esse processo. Isso, de certa forma, acabou gerando uma reação até positiva do presidente da República. É, ele elogiou que as Forças Armadas também vão participar desse grupo. E falando em Forças Armadas, hoje, eu vou falar dos mil dias, o presidente Bolsonaro disse que as Forças Armadas nunca seguiram nem vão seguir ordens absurdas. Não é, ele voltou a reafirmar, tentar passar essa ideia de tranquilidade, de uma postura democrata. Você vê, por essa fala, por essa mudança que houve desde 7 de setembro, um posicionamento diferente, de fato, do presidente Bolsonaro? Tem alguma relação com queda de popularidade das pesquisas? Ou você acha que é apenas um discurso para conseguir obter maior apoio? Denise, o governo está entrando num momento crucial até o final do ano. O governo precisa aprovar uma série de medidas relevantes, precisa resolver essa questão da PEC dos precatórios, o governo precisa resolver a questão do imposto de renda, viabilizar o Auxílio Brasil. Então, é muito importante que haja, vamos dizer assim, uma certa tranquilidade política até o final do ano, porque essa é a janela que o governo tem para avançar nessa agenda legislativa. E, com isso, garantir até uma melhora na economia no ano que vem, lembrando que alguns bancos já estão revisando para crescimento de 1%, ou algumas casas até menos de 1% no ano que vem. Se essas reformas não avançarem, não forem aprovadas, o crescimento pode ser ainda menor, e acabar prejudicando essa recuperação de popularidade do presidente. Então, esse momento de relativa tranquilidade também tem a ver com a necessidade do governo continuar avançando nessa agenda legislativa. Agora, a gente sabe que o presidente já teve esses movimentos de altos e baixos nessa relação com os demais poderes, e, eventualmente, a gente pode ver alguma outra tensão mais à frente. E o processo eleitoral estimula determinados embates. Então, a gente pode ver que é possível que a tensão política, o clima político volte a esquentar no próximo ano, por conta até do debate eleitoral. É, exatamente. Ele vai ter alguma reação também aos resultados da CPI da Covid, que é outra questão que está em andamento, não é? Exatamente. Tem uma série de... Veja que a questão da pandemia ainda continua trazendo uma série de discussões, uma série de temas. A gente tem uma CPI na pandemia do Senado, que muito provavelmente o relator para... Essa CPI deve terminar sugerindo impeachment do presidente, ela deve terminar sugerindo abertura de inquérito por parte da PGR contra o presidente. Óbvio que tudo isso vai agitar e, potencialmente, pode criar tensões no ambiente político. E, então, a gente vê agora uma grande pressão sobre o governo, inclusive até com relação à prorrogação do auxílio emergencial. Enfim, as consequências da pandemia... Vamos, então, Cristiano, chegamos ao final. Nós conversamos aqui com o Cristiano Noronha, que é cientista político, sócio e vice-presidente da Arco Advice. Cristiano, muito obrigada, uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Laerte. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.